O crime aconteceu nesta rua que cruza a principal avenida do bairro da Vitória, que fica na região noroeste de Goiânia. Segundo a polícia, a mulher estava na porta de casa quando foi surpreendida por homens armados. Carla Costa, de 31 anos, tinha várias passagens pela polícia. Desacato, tráfico e corrupção de menores. Segundo testemunhas aqui do local, o marido dela está preso no sistema prisional. Atualmente, a Carla trabalhava em uma confecção. Ninguém foi preso ainda e o caso está sendo investigado.